Olá! Tudo bom? Hoje eu vou te falar sobre os benefícios incríveis da casca de laranja, para você parar de jogar fora. Muitas pessoas consomem a laranja e jogam a casca fora, não faça mais isso. Ela tem muitos benefícios para a sua saúde. Eu vou te dar, inclusive, várias dicas de como consumir de uma forma mais agradável a casca da laranja e combinações interessantes para você e para a sua saúde. Então, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também e dê um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também, o mesmo nome do canal é o arroba nutricionista patricialeite e sempre tem dicas e novidades diferentes por lá também. Vamos começar falando, então, um pouquinho sobre os benefícios da casca da laranja, porque muitas pessoas já sabem que a laranja em si, a polpa da laranja, tem muitos benefícios para a nossa saúde. Tem um vídeo aqui, falando mais sobre ela, que é o laranja engorda ou emagrece, onde eu até desmistifico essa questão de que a laranja é uma fruta muito calórica. Na verdade, é a laranja integral, inteira, consumida com bagaço e em quantidade controlada. Claro, não é um problema. A laranja é uma fruta saudável, muito rica em muitos nutrientes. O problema maior é o suco mesmo, eu explico mais disso no vídeo. Mas, então, muitas pessoas falaram para mim, Patrícia, você já falou do suco, já falou da polpa. Fala um pouquinho mais da casca da laranja, porque muitas pessoas consomem. Tem benefícios? E tem muitos benefícios. Vamos começar a falar mais sobre eles, então. Olha, um dos primeiros benefícios da casca da laranja é que ela é muito rica em vitamina C. A gente já sabe que a polpa da laranja é rica em vitamina C, não é? Mas, muitas pessoas que querem fontes diferentes de vitamina C e não podem consumir muitos carboidratos, acabam não sabendo que a casca da laranja pode ser uma opção interessante, porque ela tem muitos nutrientes, tem muitas propriedades interessantes, eu vou falar mais disso para você, mas com relação ao valor calórico, quantidade de carboidrato, é praticamente insignificante. Então, diferentemente da polpa da laranja, que também tem vitamina C, mas vai ter carboidrato, vai ter calorias, a casca da laranja vai te oferecer esse nutriente tão importante para a imunidade, para o colágeno, para a nossa saúde, de uma maneira geral, para a pele, que é a vitamina C, mas sem trazer essa questão de calorias e carboidratos. Um detalhe interessante também é que, como eu já falei em outros vídeos, mas até quando eu uso limão em algumas receitas, quando a gente usa a casca dos frutos cítricos, de uma maneira geral, a gente vai conseguir mais compostos bioativos. E a laranja vai se comportar exatamente da mesma forma. Na casca da laranja, a gente vai ter uma concentração muito alta de polifenóis, inclusive em maior quantidade do que na própria polpa da laranja. Então, os polifenóis trazem muitos benefícios para a nossa saúde, trazem benefícios no controle do diabetes tipo 2, no controle de doenças crônico-degenerativas, como o Alzheimer mesmo. E, inclusive, tem estudos que já fazem correlação entre consumo de polifenóis e evitar o aparecimento de alguns tipos de câncer, então ela é realmente muito interessante para ser acrescentada na nossa alimentação. A casca de laranja também é muito rica em provitamina A, ela é muito rica em cálcio e ela é muito rica em várias vitaminas do complexo B, que vão trazer vários benefícios diferentes para a nossa saúde, para a nossa imunidade, para a nossa pele, de uma maneira mais ampla. Um outro detalhe muito interessante é que quase 90% dos óleos essenciais que estão presentes na casca da laranja são, vem, né, do limoneno, que é um óleo essencial que já está muito estudado pelas grandes capacidades antioxidantes, anti-inflamatórias e de combate ao câncer. Então, é uma ótima adição para a nossa alimentação. Dependendo de como você utilizar a casca da laranja, ela também vai ser muito rica em pectina. A pectina é aquela parte branquinha da laranja, a gente tem a polpa da laranja, que normalmente é cor de laranja, né, a gente tem aquela parte branquinha que fica entre a laranja e a casca, que normalmente é alaranjada ou, dependendo da laranja que você consome, pode ser uma laranja mais esverdeada ou amareladinha. Então, essa parte branca da laranja, se você descasca ela mais cavadinha, né, digamos assim, vai ser muito rica em pectina e é muito interessante, porque a pectina é uma fibra que vai ajudar a excretar mais colesterol, ajuda a diminuir o índice glicêmico da refeição, ajuda o controle da glicose no plasma e te dá mais saciedade também. Claro que muitas pessoas se preocupam por usar casca de alimentos, porque muitas pessoas têm medo dos agrotóxicos, né? Essa é uma preocupação muito legítima. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre os alimentos que são muito ricos em agrotóxico, como higienizar da maneira certa e dando outras dicas bem legais. E quando a gente fala de consumir casca, não só da laranja, mas de qualquer vegetal, é uma preocupação que muitas pessoas têm. Eu já te falo, então, que normalmente você consegue inativar grande parte dos agrotóxicos fazendo uma solução com bicarbonato de sódio. Então você pode usar 1 litro de água para uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Eu falo mais disso nesse meu vídeo de agrotóxico e dou outras dicas bem legais, vou deixar ele aqui embaixo para você. Mas então, como consumir a casca da laranja, né? Porque muitas pessoas gostariam de acrescentar a casca da laranja, mas não sabem como, justamente porque a casca da laranja normalmente é muito dura, então é difícil de mastigar, não Não é que nem uma casca de maçã, uma casca de pera que a gente consome tranquilamente com a própria fruta, não dá. E também ela é um pouco ácida, ela pode até mesmo machucar algumas pessoas, né? Gastrite, enfim... Porque se você for consumir a casca inteira de uma laranja comendo, não dá, né? É difícil. Então você tem algumas opções. Você pode usar raspas dessa casca, por exemplo, para aromatizar iogurte, você pode botar no seu iogurte, você pode botar nas suas panquecas, tem muitas receitas de panqueca aqui no canal, que você pode dar uma aromatizada. Em bolos, em cobertura de bolos, pode ser uma opção bem interessante. Você também pode usar ela para espessar, para ajudar a engrossar algumas geleias. Principalmente se você usar a casca mais cavadinha, que nem eu falei, onde você vai ter aquela pectina, aquela parte branca, e você botar para cozinhar, de repente, com uma geleia de maçã ou uma geleia de morango... Eu tenho até uma receita aqui bem gostosa no canal, de geleia de morango 100% fruta sem açúcar. Você também pode acrescentar um pouco do pedaço de casca de laranja lá, porque essa pectina vai trazer mais consistência de geleia ainda para essa nossa geleia. E aí você vai conseguir os benefícios da casca, sem ter que mastigar a casca. Mas uma outra opção interessante também é que algumas pessoas, por não usar... Tem gente que consome laranja, uma laranja por dia, não é? Todos os dias. E aí não vai consumir aquele... Aquela casca toda em um dia. Então algumas pessoas secam também essa casca no sol, para guardar depois em potinhos e usando conforme quiser. Uma outra opção muito, muito fácil, muito prática é você fazer o chá da casca da laranja, que também é uma ótima opção, porque você pode botar um pedaço de casca de laranja em um pouco de água fervente, espera uns 15 minutos fazer a infusão e usa. E aí também uma questão interessante é que você pode conjugar essa casca de laranja com outros chás, porque ela vai dar um sabor muito forte de laranja, muito saboroso, naturalmente adocicado, não é? Aquele perfume de laranja. Então, de repente, você pode usar em um outro chá que você não gostaria tanto, como o chá verde. De repente, você pode aromatizar com casca de laranja. Ou você pode combinar até com outro chá que já seja naturalmente gostoso, para complementar os sabores, como o chá de canela ou chá de cravo. Pode usar com um chá mais neutro, como o chá de dente de leão, para puxar um sabor. Então, eu tenho muitos vídeos de chás aqui no canal, chás para sua saúde, enfim, e vou deixar essa playlist de chás aqui embaixo para você também. Se você não sabe onde é, aqui embaixo, na descrição tem o nome do vídeo aqui, uma setinha. Clica ali que vai abrir uma aba com todas essas dicas e informações para você. Então me conta aqui embaixo se você já usa a casca da laranja, se você costuma usar casca de outros alimentos, inclusive eu tenho vídeos aqui no canal falando de outras cascas. Seja, por exemplo, a casca de maracujá, que você pode fazer a sua própria farinha em casa. Eu tenho vídeo falando de casca de ovo, onde você pode fazer a sua farinha em casa, para ter todos os benefícios. Eu vou deixar esses vídeos de casca aqui embaixo, para a gente ampliar mais esse aproveitamento integral dos alimentos, que é bom não só para o bolso, não é, que a gente economiza, mas também para o nosso planeta tendo menos desperdício e para a nossa saúde, principalmente. Me conta aqui embaixo se você reaproveita alguma casca, eu vou adorar ver esse comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau. E aí